Eu acabei de chegar do serviço, eu tava aqui pensando o que tem de gente que reclama na vida sem nenhum motivo. Amigo, você tem duas pernas, dois braços, fala bem, enxerga bem, tem saúde. O que você tá reclamando? Vai à luta, homem. Vai ficar se batendo com coisas inúteis. A vida não é só isso, a vida é muito mais. Pare de ficar reclamando com coisinha à toa. Levanta sua cabeça, coragem, homem. Um monte de gente gostaria de ter que você tem. Você não valiza nada. Tem um monte de gente velhinha lá na cama do hospital. Daria tudo o que eles têm na vida, só pra ter a idade que você tem e a saúde que você tem. Você fica reclamando com coisas inúteis. Presta atenção, aproveita a tua vida. Tem várias pessoas que perderam a perna, o braço, em acidente. E mesmo assim estão lá, afrontando a vida. Antes de reclamar as coisas que são inúteis, pensa bem. Você tem que agradecer mais Deus pelo que você tem. Pare de reclamar. Quanto mais você reclama, mais coisa ruim acontece. Agradeça mais, recrame menos. Seja uma pessoa feliz. Paga certinho as contas. Não prejudique ninguém. Não rouba ninguém. Faça tudo certinho. Que Deus vai te abençoar. Então esse é o recado que eu queria dar pra vocês hoje. Tem sempre um vídeo novo que faz você sorrir. Em dias de tristeza ele te traz alegria.